Música 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 Já ouvi essa história Titanic Música É que nem Titanic, fala que não funda Música Mas o barril é Atirou a vestida e apareceu no corpo Música 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 Falei que o barril era um negócio. É, eu acho que o protagonista é forte. Ele tem que se alimentar bem. Parece que ele tá infinito. O outro tá passando logo. A gente assistiu o primeiro episódio de One Piece. One Piece. Primeira temporada, primeiro episódio. Tem muitas outras. Oh, God. Um anime sobre piratas. Um monte de pirata. Pirataria e coisas de pirata. Um tesouro que... E daí eles querem um cristal tesouro e tal. Não sei se existe, mas que em tese a gente tornaria o rei dos piratas. Eu gostei. Tem vários elementos, assim, que lembram música de videogame. Quando chega aquela pirata gordona, que eu não lembro o nome, ela vem atacar ele. Ele toca uma música como se fosse meio chifão, assim. A abertura é bacana, bem empolgante. É, a We Are é muito boa, já conheci ela de outros lugares aí, mas é muito boa, também muito gostosa de ouvir. Um touf em todos os eventos de anime, então ela já era bem famosa e já sabia até cantar um pouco, avisar tudo isso. O pessoal vai gostar e... Tua fome, né, do personagem principal, como tem o Goku e vários outros. Sempre o protagonista é um colomão e... Acima de tudo eles precisam comer horrores antes de fazer qualquer coisa, então... O principal tem que ter fome com aquela sede de vitória e tal. O poder dele, na verdade, lembrou o Dalsini Street Fighter, o poder do Luffy, né? Esticar o braço, assim, ele é um homem borrachico. Ele é uma versão bem engraçada, assim. Acho que vai conduzir bem no miedo aí do anime. A expressão no rosto dele parece que ele não se afeta muito com as coisas, assim, tipo... As pessoas falam e ele fica tipo... Muito preguiçoso, de certa forma. E ele é muito sincero também, tipo... Aliás, eu não gosto de gente assim, fracote, e já fala desse jeito com as pessoas. E eu fico perguntando como ele chegou ali no navio, naquele barril. Se você tem uma ideia de como ele entrou ali dentro, como ele tava navegando em alto mar, deixe seus comentários aqui embaixo. Não sei se ele vai encontrar, porque ele é um pirata diferente, não sei se ele vai encontrar alguém que ele queira ter do lado dele. Talvez a guria é aquela, mas acho que não. Acho que não vai ser do lado dele. A maior spoiler é a abertura, né, que aparece ele caminhando com várias pessoas do lado dele e tal. Deve eu entender até no final do primeiro episódio ali, aquele lance de olhares com a outra gatuna ali que tava roubando o outro navio. E eu acho que ela já está na tripulação dele, assim, ela perdeu aquele lance assim, mas não sei se no próximo episódio. Imagina sempre que eles mostram, assim, umas coisas meio câmera lenta e coisa, é pra aparecer assim, e eu acho que ela deve ser da tripulação dele. Vai encontrar o cara e vai dar uma surra no cara, depois de perder umas vezes. Eu acho que ela que tá rindo ali, e eu acho que o Louvi vai salvar ele, porque aparentemente ele tá sendo executado, ele tava preso, eu acho, no final do episódio, então. Eu acho que vai ser da tripulação dele, acho que a moral dos primeiros episódios deve ser ele formando uma tripulação, encontrando essa galera, pra daí navegarem os sete mares. Será que vai ser o Respiradas? Eu não sei. Acho que vai ser mais tipo um mito, assim. Mas você vai ter um pirata bem interessante. Minha série toda vez vão estar atrás do One Piece. Eu acho que não entendi muito bem. Um tesouro lendário, que um cara, acho que é Goldy Roger, não é dele, Goldy Roger, botou lá no mar, e mandou a galera encontrar, porque eles eram redes piratas. Eu não fiz, no fundo, nem das vestidas, né, velho, que é mito, tesouro e tal, mas... Conquistar o tesouro. Obrigado por estar acompanhando os vídeos e fiquem ligados. Valeu galera, obrigado por assistir One Piece conosco, e continuem conferindo os vídeos da banda, que a gente está lançando sempre toda semana. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, vão ter muito mais animes sendo assistidos, muito mais, muito mais músicas de animes sendo tocadas e cantadas com a gente. Não deixem de conferir também, a gente cantando We Go, de One Piece. Semana que vem, a gente cantando We Are, também de One Piece, veja só. Eu tinha assistido Fairy Tail antes, então, aqui em cima, vocês podem conferir a gente assistindo Fairy Tail, tá bom? Valeu galera, e até o próximo vídeo.